Bom dia, pessoal. Meu nome é Marli, eu tenho 55 anos de idade e venho aqui dar o meu testemunho de como o curso Olhos de Águia fez com que a minha visão melhorasse muito. Comecei a fazer o curso em novembro, já conheci o trabalho da doutora há alguns anos, mas resolvi fazer o curso em novembro. Bom, os meus olhos eram muito secos, eu não piscava, nem lembrava de piscar, não tomava muita água, enfim. Não tinha um hábito saudável. Só sei que agora, fazendo a minha terceira avaliação, notei que minha visão de longe melhorou muito. Vou focar na minha visão de perto, porque se Deus quiser, eu quero não mais ser dependente do óculos para a leitura, porque eu uso óculos todos os dias, sou professora, preciso deles. Quero deixar aqui meu agradecimento a essa equipe maravilhosa. Todas as pessoas que eu entrei em contato durante o curso foram de excelência, não tenho nenhuma queixa de nenhum, muito pelo contrário, só agradecimento. Espero que eu consiga ganhar mais um ano de curso, porque são muitos bônus. Eu não consigo ver todos, mas eu espero que até terminar o curso eu tenha conseguido assistir a todos. Muito obrigada, já estou usando meu presente da fase 6, muito legal. Estou esperando meus dois presentes, que até agora ainda não consegui, mas se Deus quiser, conseguirei o óculos furadinho. Um beijo, fique com Deus, muito obrigada.